Leopoldina! Leopoldina, meu amor, venha cá. Deixe-me mostrar-te uma coisa muito curiosa. Na verdade, uma verdadeira obra de arte. Veja. A bandeira e o brasão do Brasil. Usaremos isso. Foi uma obra de Maria da Glória. O que é que achas? Ah, bem, como mãe eu acho a coisa mais linda do mundo.